Se fosse partido o princípio que tudo que está aí é certo, não haveria oportunidade para nenhum progresso. Não há doenças incuráveis, mas sim pacientes incuráveis. O doutor Bernal Segal, autor do livro Love, Medicine and Miracles, ele ainda é vivo, está com 90 e tantos anos, e tem essa frase, você sabe, duas pessoas, duas mulheres, entre as duas, podem ter câncer de mama, e a vida dela ser totalmente diferente. Um aceita a situação e continua sobrevivendo e tendo alegrias na vida, e a outra entra em depressão e não sai mais de casa. Então, não é só a doença, é o doente e os pacientes. Certo? Nós estamos aqui para romper paradigmas, e não é fácil romper paradigmas, porque para romper paradigmas você tem que ser um pioneiro e sempre ser acusado. Tem muita gente apontando para você, porque você está explorando um território novo. O sistema imune governa cada aspecto do nosso bem-estar físico e mental. Então, é muito importante você entender como isso funciona. A nossa imunidade é o nosso principal sistema de vigilância contra inúmeras causas de doença. Se você tem uma imunidade robusta, se você tem uma imunidade saudável, você vai tirar de letra muita doença que poderia levar outras pessoas ao óbito. Então, isso cada vez hoje se torna importante, principalmente com as pandemias que estão vindo por aí. O inexistente se torna existente quando deixa de ser invisível aos olhos do observador. Para vê-lo, é necessário mudar o entendimento e a percepção do que está ocorrendo. Então, o nosso trabalho aqui com você hoje é mudar a sua percepção do que está ocorrendo, o que não é fácil. O que não é fácil. Então, nós já enfatizamos o aspecto da genética e o resto fica por conta do estilo de vida, que vai incluir a sua nutrição e o seu expossoma. O que caracteriza, se você tem um estilo de vida saudável, porque 20% dos seus problemas podem ser genéticos, mas 80% deles depende do seu estilo de vida. Então, você pode mexer, pode melhorar em 80%, se você entende o que tem que ser feito de mudança no estilo de vida. Tudo parece calmo e perfeito até que deixa de parecer. De repente surge áudio que você não está esperando. Então, a falência do sistema imune é um fenômeno indesejável e perigoso que vem causando sofrimento a uma boa parte da população de uma forma silenciosa. É igual esse tubarão chegando aí. O cara que está na caiaca dela ali, ele não está sabendo o que está acontecendo. Está tudo calmo. Parece que está calmo. E agora que o leão está fora da jaula? E agora que foi diagnosticado esse ataque viral ao mundo, por exemplo? É como se os leões saibam da jaula. O vírus está aí. E aí, como é que fazemos? Não tem jeito de voltar o leão para dentro da jaula. Espalhou. A pandemia espalhou. Então, o que nós fazemos agora com esse leão fora da jaula?